E aí, galeria da Talk2Me do YouTube! Beleza? Pessoal, muita gente tem me perguntado nos comentários como usar prepositions at the end of a question. Mas antes de ensinar pra vocês como usar preposições no final de perguntas, eu já peço pra você, mano, dá um like aí pra nós, pô. Clica aí no like, no gostei, clica no subscreva-se aqui, se inscreva no canal. Por quê? Porque se você não se inscrever no meu canal, se você não der o like no canal, o que dá no vídeo? O que vai acontecer? O YouTube entende que você não gostou e que também não é importante pra você e você não vai receber as notificações quando eu postar vídeos. Eu posto vídeo aqui toda terça-feira, são aqueles vídeos mais compridos sobre gramática, expressões, enfim. E durante a semana eu tenho postado diferenças de uma coisa e outra, tá? Então, toda vez que eu postar um vídeo, você vai saber que o vídeo já tá no ar, você pode vir aqui assistir. Então, dá o like, tá? Se inscreve e não esquece de ativar o sininho. Bora lá! Então, hoje eu tô na lousa, saudade de estar na lousa com vocês, tá? Pra explicar pra vocês prepositions at the end. Quando que nós usamos as preposições no final de frases? Gente, é o seguinte, no inglês existe uma regra primordial que é a seguinte, toda vez que você for fazer uma pergunta em inglês, ou você começa ela com o auxiliar, certo? Ou você começa ela com o auxiliar, mais o sujeito, óbvio, né? Mais o verbo, mais o complemento. Essa é a regra de uma pergunta, tá? Então, a primeira regra é, ou eu começo ela com o auxiliar, certo? É o caso do... Vamos fazer aqui, peraí, peraí, deixa eu pegar a canelinha. Dá pra pensar? Por que é que você tá escrevendo? Ó, auxiliar, então eu falo, do you like to travel? Tá aqui. Essa é a sequência correta de uma pergunta, certa? Isso aqui você não vai errar nunca, tá? Eu falei num vídeo anterior da semana passada, eu expliquei pra vocês como, vou colocar no card aqui, ó, pra vocês, como você aprende inglês sozinho na internet, seguindo essa sequência. E também coloquei um passo a passo de vídeos que você tem que assistir aqui mesmo no YouTube, no meu canal, pra você conseguir sair do básico, entrar no intermediário só com as minhas dicas e coisinhas simples, tá? Então, não deixa de assistir aqui. Mas então, então, continuando. Eu tenho o do, o you, o like e o travel. Então, eu tenho o do, que é o auxiliar, eu tenho o sujeito, que é o you, o verbo, que é o like, e aqui eu tenho outro complemento, que é o verbo, tá? Ou você pode encontrar assim também. Traveling. Ok? Muito bem. Então, eu tenho, do you like to travel? Do you like traveling? Beleza. Essa aqui é a primeira regra. A segunda regra pra você fazer uma pergunta é que você só pode fazer uma pergunta ou com o auxiliar ou com um pronome interrogativo. O que que é o pronome interrogativo? São aquelas palavrinhas, aquelas, aquelas palavrinhas que você usa, tá? No inglês a gente chama de double-Aid question words, interrogative pronouns, são os pronomes interrogativos que começam com o WH. Eu não tenho como eu fazer uma outra pergunta, começar uma outra pergunta sem essas duas. Ou é isso, ou os dois. Então, vamos colocar aqui um pra você entender. Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui ó, ó, como é viajar, eu vou colocar aqui ó, where, certo? Where. Então, eu tenho aqui ó, o pronome interrogativo, o auxiliar e aí eu sigo a frase. Porém, agora que o bicho pega. Sabendo das regras que quando você for fazer uma pergunta, você só pode usar o auxiliar ou o pronome e o auxiliar, como que eu faço pra colocar as preposições na pergunta? Eu só posso colocar ela no final. É por isso que você só usa a preposição no final das perguntas. Porque o inglês, a regra, não permite que você comece com uma pergunta, tá? E lembre de uma coisa, lembre. Toda regra existe a sua exceção, tá? 99,9% vocês vão ver assim. Porém, tem sempre um engraçadinho que inventa um negócio e aquilo fica aceitável na... Eita, mas fica tranquilo que 99,9% das vezes você vai acertar. Bom, então, vamos lá. Então, se eu quiser dizer para onde, na minha cabeça, né, vai estar assim ó, para onde você gosta de viajar. Certo? A palavra where é só onde. Então, essa frase aqui ó, tá assim, né? Essa aqui. Então é ó, onde você gosta de viajar. Esse para que tá sendo o problema, tá? Então, na minha cabeça o para começou, na frase, no português, mas eu tenho que entender que no inglês eu tenho que... Ah, mas professor, por quê? Professor, por que que eu tenho que pôr? Gente, é o que eu tô falando. Se você tá aprendendo outro idioma, você tem que entender que no outro idioma é assim e pronto. Ah, mas tem nada a ver. No português é assim. Tudo bem, é lógico, é uma outra língua. Quando a gente vai aprender uma outra língua, nós temos que estar abertos a entender que existem outras formas de dizer a mesma coisa no português. Então, nós temos que entender essas regrinhas, tá? E ficar mais aberto a você aprender e entender que aquilo é aquilo e pronto. Então, se na pergunta do português você começou com a preposição, você vai jogar ela lá para o final no inglês. Então, fica assim, ó. Where do you like traveling or to travel to? Aí. Tá vendo? Ó. Pronto. Where do you like traveling to? Where do you like to travel to? Olha agora. Eu vou mudar, hein? Ó. Mesma coisa. O que você está olhando? O que você está olhando? Aonde você está olhando? No que você está olhando? At. É em. Ou eu posso falar assim, ó. What are you looking for? Pelo que você está procurando? Então, lembrem-se, tá? Toda vez que você, na sua cabeça, você começar essa frase com uma preposição, você joga essa preposição lá no final, tá? E cuidado com preposições como aonde, no que. Esse no é a preposição de lugar. Aí você tem que entender quais são as preposições que você vai usar, tá? Um último exemplo aqui, ó. Ó. Vou fazer em português para vocês, ó. Sobre. Segundo para o cara que faz o R ao contrário, tá, gente? Isso aí é uma coisa do teacher, ó. Sobre o que você está falando? Sobre o que você está falando? Aí a pessoa faz... Vou ensinar vocês aqui, ó. O que a pessoa faz? Ela faz assim, ó. Ah, sobre e about. O que é o what? Você é you. Você é está, is. E o verbo eu vou colocar o talking. Pronto. Tá aí a pergunta. About what you is talking. Primeira coisa que a pessoa faz, mas ela tem que saber no inglês as regras. O you você vai trocar pelo are, que é o verbo to be conjugado para o you. What you are, what you are, what you are, mas não é pergunta? Aí eu tenho que inverter. Perceba como que eu falo para vocês, você tem que saber as regrinhas. What are you, ou about what you are, are you talking. Aí que eu falo para vocês, já construiu, está certinho agora. What are you talking? Mas ela começou com a preposição. O que você vai fazer? Você vai pegar essa preposição e vai jogar ela lá no final. Então vamos fazer direitinho aqui, ó. What, está aqui o quê? Como é pergunta, o auxiliar tem que estar aqui, ó. Em não invertido, como a gente fez ali, é o pé da letra. What are you, o verbo talking. Aí eu pego o sobre e meto ele aqui dentro. Ou no final, desculpa, dentro da frase, dentro da pergunta. What are you talking about? What are you talking about, man? Beleza? Então, gente, é isso. Isso é preposições no final de frases. Por quê? Recapitulando, porque no inglês eu só posso fazer frases, eu só posso fazer perguntas, desculpa, com os auxiliares ou com auxiliar e um pronome interrogativo. Qualquer outra coisa que você for colocar, no caso uma preposição, você coloca no final. Ele é por isso. Tá bom, pessoal? Então, se você ainda é preguiçoso, não deu like, já dê esse like do vídeo. Não esqueça de clicar aqui nos cards para você ver os vídeos que eu coloquei, que vai ligar muito para você aqui, o que você aprendeu. E também, não esquece sempre de se inscrever, gente. E se inscreva no meu canal, gente. Eu quero ver se eu chego a 50 mil seguidores esse ano. Vai ser um marco muito legal para mim, tá? E para vocês também, tá? Porque quanto mais vocês curtem, mais vocês se inscrevem, mais o canal fica famoso, mais a gente vai crescendo, e mais coisa boa eu vou trazendo para vocês. Beleza? E não esquece também de me seguir nas redes sociais, TalkToMeBR no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui! Boop!